Porque alguns atendimentos na APAI continuam mesmo com a pandemia. Cinco profissionais que trabalham na unidade testaram positivo para o novo coronavírus. Mas a contraprova deu negativo. E mesmo assim, todo o espaço foi sanitizado. E por lá, as regras de higiene são seguidas à risca. Se você, por acaso, tem seu filho, tem alguém na sua casa que nesse momento tem esse atendimento, manda seu WhatsApp, participa com a gente. A gente tem alguns exemplos na reportagem, como a gente vê agora. Desde abril, o atendimento na APAI tem sido o clínico. Como com fisioterapeuta, fonoaudióloga e assistente social. Já as aulas, suspensas. Mas para quem precisa dessas especializações, fundamental. A Fabiana traz a filha Júlia desde os dois anos aqui. Hoje, aos oito, ela se desenvolve graças ao atendimento. Ela vem do Profipo até a sede no Boa Vista e agora com todos os cuidados. É muito bom, porque como ela não tem atendimento, está só em casa, tem que estar alguma coisa para estar saindo, porque eles ficam quase doidos. Ela tem a audição muito apurada, daí tudo já fica às peças. E aí fica bem complicado. E assim, duas vezes por semana? Duas vezes na semana. Ela aqui mesmo, aqui na APAI, ela vem desde os dois anos de idade. Começou a descoberta, tudo, mas vem com a parte da estimulação. Depois, hoje, ela só está com as partes clínicas. Na APAI Joinville, são em média 150 pacientes só para esses atendimentos. Mas nos últimos dias, a notícia de que cinco profissionais testaram positivo para coronavírus, a rotina mudou. Todos foram para isolamento domiciliar. E num segundo teste, segundo a presidente da APAI, o sorológico, todos deram negativo. A boa notícia é que uma empresa fez de graça a sanitização de todo o espaço. Depois veio a equipe que fez a sanitização, né? E a qual eu agradeço. Uma empresa particular fez a doação para a APAI sem cobrar nada. Fez todo esse trabalho, até nos ônibus aqui da APAI, nas salas, em todo externo e internamento da APAI. Desde o início da pandemia, a entidade mantém todos os cuidados com os profissionais e pacientes. Dificuldade maior tem sido os recursos, que foram reduzidos nos últimos meses. Quem puder ajudar a colaborar com a APAI, é muito importante esse atendimento. Pena que realmente nós temos uma programação, tinha vários eventos para fazer, para captar recursos. Nós somos uma entidade não governamental, precisando de doações, né? Quem quiser colaborar, é só ver a conta do Banco Brasil ou ligar aqui para a APAI, que nós iremos buscar e avisar, dar um atendimento integral para as nossas crianças. É um serviço fundamental para a saúde e o desenvolvimento de crianças, jovens, como a Daniele e o filho Heitor. Ele tem dois anos e oito meses e tem transtorno de espectro autista. Desde que passou a vir na APAI, mesmo que em curto prazo, a mãe já vê uma evolução constante. Nossa, eles têm todos os cuidados, todos, todos, todos os cuidados mesmo, sim. O Heitor tem quatro semanas que ele vem e tem sido de uma grande importância para ele, no desenvolvimento, para o desenvolvimento da fala, porque o Heitor não fala nada. Então, ele tem emitido sons, ele tem falado algumas palavras, tem me chamado de mãe, que ele não falava. Então, assim, tem sido maravilhoso. Exemplo muito bom, muito belo para mostrar o quanto esse atendimento clínico, nesse momento da APAI, é importante. Em quatro semanas, o Heitor já fala, mãe, você como mãe já imaginou isso? Pois é. E nesse momento, então, como eles precisam de ajuda, a gente falou ali na reportagem, se alguém quiser ajudar, viu, o telefone de contato da APAI de Joinville é o 3431-7400. Imagine você que nessa pandemia, serviços básicos que estão acontecendo nesse momento ali, clínico, mas também que a manutenção básica precisa também de recursos.